salve torcedor atleticano bora voar comigo nas obras da arena mrv pessoal fim de tarde aqui na obra o tempo fechou de vez mas ainda não tá chovendo ainda bem né é claro que tem que chover em outras áreas pessoal precisa da chuva aí para agricultura para tudo mas na obra que a chuva atrapalha um pouco como torcer para que chova mas que não interrompa os trabalhos aqui na tarde de hoje aqui no finzinho da tarde estão aqui acelerando todas as atividades aqui nessa área justamente para correr aqui da chuva se a gente pegar aqui o céu dá para perceber que tá bem fechado alguns lugares já deve tá chovendo ali pelo cenário né nuvens muito pretas aqui na área da obra né mas o trabalho não para nem tem ação acontecendo aqui para todo canto vamos mostrar um pouquinho aqui do que tá acontecendo aqui na parte do da terraplanagem não das áreas aí que vai ter que correr justamente para não ter os trabalhos interrompidos aí pelas chuvas a gente já percebe que a perfuratriz veio para esse cantinho daqui essa área já deve ser o nível final aqui do estádio no nível final da terraplanagem e quando a gente olha da via expressa para o lado de cá na maquete principalmente a gente acaba vendo aquele paliteiro né seriam as estacas parte do estado vai ficar suspensa ali por estacas e as estacas com uma parêntese principalmente nesse lado de cá onde as máquinas estão trabalhando aqui nesse momento né a reta escavadeira auxilia ali no processo de retirada dessa terra que foi escavado mas o interessante a gente dá uma passada ali na parte da terraplanagem nenhum de ação tá acontecendo aí nesse momento né vamos dar uma atenção que também é um processo bem bacana para quem tá chegando agora no canal e não acompanhou o processo de perfuração com a eles contínua na trabalho perfurando o local quando ela retira a broca o trado ela concreta esse já vai concretando o buraco que foi recém perfurado para evitar que o buraco entre em colapso né que as paredes cedam ali derrubando todo o trabalho que já tinha sido feito e a partir daí aqui eles colocam a armação metálica do no nesse buraco escavado e as ações continuam na finalização ali da estaca então processo agora tá sendo perfuração ea retroescavadeira vai tirando essa terra recém retirada ali daquele local pessoal estão avançando aqui na parte também que tem aqui o bgs já compactaram toda essa área do lado de cá essa área ela vai ser parte do armazenamento dos pré-moldados que devem estar já próximos de chegarem aqui nessa área já está sendo toda preparada e é uma camada bem alta acredito que as máquinas grandes terão acesso a esse lugar aqui principalmente para o descarregamento daquelas estruturas de concreto pré-moldado que tá vindo lá da precom né vamos dar mais uma passadinha por aqui mostrando a parte da terraplanagem que vem acontecendo aqui nesse local e as ações estão a todo vapor né estão correndo aí provavelmente correndo aí das chuvas né que vão chegar aí logo logo e talvez ainda na tarde de hoje né vamos torcer para não trazer em grandes impactos que sejam somente suficientes para manter a obra funcionando né aproximando aqui a gente acompanha o trabalho do rolo os rolos são as estrelas desse trabalho de terraplanagem todo mundo gosta de ver todos trabalhando e quando eles estão atuando aqui é sinal de que tá tudo bem né a obra avançando principalmente nas três etapas de terraplanagem então tudo dentro da normalidade não tem esse rolo trabalhando aqui no cantinho mas também tem um outro trabalhando do lado de lá né vamos mostrar um pouquinho o pessoal do lado de lá também então pessoal briga com a gente né a gente acaba não mostrando pessoal a gente lá mostra minha máquina lá vamos mostrando o rolo vai trabalhando aqui também bem aqui no limite da área um tá trabalhando mais um cantinho lá enquanto esse vai trabalhando nessa outra área do lado de cá né e começou a chuviscar aqui bem fininho né tô com um drone no ar nessa chuva preta aqui tá trazendo chuvisco tomara que não cai aqui uma chuva mais forte se não vou ter que parar aparece lá no alto já tá chovendo lá no alto vídeo já está chovendo e vem descendo um caminhão também por aqui tá todo mundo correndo né para não não pegar a chuva mas dá tempo de mostrar mais um pouquinho aqui da área do corre que tá guardando o avanço também da próxima etapa de concretagem né nossa caminhão com muito barulho aqui vou até parar um pouquinho senão não concentra no voo também eu fico com o microfone com retorno aí o barulho fica mais alto aqui nos ouvidos aquilo que vocês estão ouvindo né então aqui já foi concretado parte dessa da caixa de atenção aqui no último domingo né foi jogo do galo bem na hora do jogo do galo então não foi possível a gente filmar isso acontecendo né mas aqui essas ações estão acontecendo por aqui tem uma turma grande ali se preparando também o trabalho ou não levou na olhadinha então rapaz lá dentro da caixa estão preparando todas as caixas aqui para essa área não sei como bem que vão fazer aqui é mas tem muito trabalho ainda sendo feito na tarde de hoje em chuvisco vai apertando mas eu acho que ainda não é risco não se apertar um pouco mais aí eu paro eu venho correndo e pouso lá no local hoje a máquina reta escavadeira trabalhou cedo aqui nessa área fazendo os ajustes consertando essa encosta tava logo ali a enxurrada tinha passado por aqui abrindo e a tinha aberto uma vala muito grande de erosão nesses dois pontos mas a parte da terra já foi movimentado aqui para esse cantinho e já repararam toda essa área aqui já não é mais uma preocupação nesse momento né do lado de cima é aquilo que a gente já mostrou o bgs foi transportado para essa área já foi tão compactado nesse momento tem essa camada enorme de bgs aqui compactada né para atender aí provavelmente ao peso das estruturas e das máquinas que vão ficar por aí aqui né esse o terreno tem que acabar suportando todos esses e esses equipamentos esses essas peças porque o barro que tava aqui ele foi trabalhado é todas as vezes quando chove nessa área barro fica aqui acaba formando uma lama não agora tem um recorde caminhões aqui do meu lado aqui tem uns 4 ou 5 para entrar na obra todo mundo correndo aqui correndo da chuva mas é um pouquinho disso aí pessoal vou encerrando por aqui então chuvisco já deu uma parada aqui dá para fazer talvez mais um vídeo então se vocês gostaram desse vídeo aqui deixem um like aí no vídeo se não gostarem pode deixar o dislike também né inscrevam-se no nosso canal é importante pessoal e compartilhem o conteúdo em suas redes sociais pessoal vou ficar ficando por aqui que a chuvinha começou aqui de novo né um grande abraço e até o próximo voo E aí e aí e aí